Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui dois produtinhos que chegaram nessa semana que eu fiquei apaixonadíssima na fragrância. Inicialmente seriam três produtos que eu tinha para mostrar para vocês, seriam três né, porém um desses produtos infelizmente foi cancelado, se tornaram para mim o valor e esse pedido demorou demais para chegar, até estranhei porque geralmente quando eu compro o Boticário chega bem rapidinho, mas dessa vez demorou bastante, creio que talvez estava em falta, não sei se eles estavam esperando reposição e um desses produtos não veio, que era o que eu mais estava curiosa para testar, bom, estou falando aqui da linha Lilac da O Boticário, linha Nativa Spa, gente que fragrância deliciosa e eu estava muito curiosa para testar o hidratante em óleo né, não sei se assim o nome dele é do potinho e não veio, mas eu vou tentar comprar de novo depois, eu consegui graças a Deus fazer a compra do Body Splash Ameixa Dourada, já tem um tempo que eu estou tentando e sempre esgotado, indisponível aqui para minha região, mas finalmente eu consegui, porém eu fiz um pedido separado desse aqui, vai chegar depois e eu vou trazer para vocês, claro, trazendo aí o que eu achei né, da linha. Bom gente, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa fragrância aqui de Lac, que como eu falei já, que eu amei demais, gostei muito, que cheirinho gostoso, eu gostei bastante, inclusive eu me surpreendi até né, porque quando eu vi a campanha né, de lançamento, com a apresentação da linha, eu vou mostrar aqui para vocês um cardzinho que foi o que eu vi inicialmente né, a propaganda folder todo lilás, vi imagem de algumas flores né, lavanda, íris, violeta, enfim, já imaginei que teriam assim, toda a linha, um cheirinho bem na vibe de uma Cherie né, que tem aquela lavanda, muita lavanda evidente, pela íris e violeta também, já pensei que seria assim, um cheirinho que teriam né, um cheirinho assim mais atalcado, que ia ser bem intenso, bem empuado, mas também não gente, me surpreendi, por conta disso mesmo, a fragrância é extremamente agradável, sem muito esse cheiro atalcado né, nada sufocante, sem muita evidência na lavanda também, que imaginei que seria um body splash pura lavanda, principalmente pela corzinha né, e depois eu vi as flores lá, a lavanda no desenho né, na imagem, enfim gente, nada disso, que delícia, aqui nós temos a combinação de quatro, de quatro é ótima né, a combinação de quatro flores né gente, quatro flores bem famosas na perfumaria nacional, internacional também né, que são a notinha de lavanda, violeta, íris e a flor lilás, como eu falei com vocês, que eu vi lá a imagem né, eles colocaram já logo na apresentação da fragrância, essas quatro imagens das flores né, aqui tem algumas informações ó, body splash, tchu tchu tchu, sua fragrância é um buquê de lilás, íris, violeta e lavanda, que traz a potência das flores, com delicadeza e elegância, então gente, essa fragrância né, tanto do body splash, como do hidratante também, nós temos a combinação dessas quatro flores, que traz assim, aquele cheirinho, o cheirinho é bem alinhado, as notas estão bem alinhadas, assim, bem harmônicas, eu não consigo sentir muita lavanda né, aquela lavanda gritante, geralmente você pega um perfume que tem lavanda, a primeira coisa que você vai sentir ali é lavanda né, não sei vocês, mas eu sou assim, peguei um perfume com lavanda, a lavanda já grita, o meu olfato já tá tão acostumado com a lavanda, e eu consigo assim, perceber de cara, é lavanda, flor de laranjeira, tem algumas notas que eu consigo identificar mais, outras né, mais assim, sentindo ao decorrer do tempo ali da fragrância, mas a lavanda é uma das notas que eu consigo mais perceber assim, quando eu tô usando tá, então, eu sinto assim, tudo bem equilibradinho, porque eu não consigo sentir muito esse toque de lavanda, eu não consigo sentir um floral muito atalcado né, como eu falei com vocês, que eu me surpreendi, pelo contrário, eu sinto um floral confortável, aconchegante, eu sinto uma cremosidade né, um toque cremoso ali, me traz esse cheirinho aqui, a sensação de um pós banho, aquele cheirinho delicado de gente limpa né, de pele limpa, que você acabou de sair do banho, que tá toda limpinha, cheirosinha ali sabe, ele me dá essa impressão tá, na saída dele nós temos mandarina, nós temos grapefruit, flor de pêssego, frésia, pera, essa saída traz um acorde adocicado né, dessas notas frutadas, tem também um toque esverdeado ali da frésia, bem presente, mas nada assim também que vai se sobressair né, tudo bem, como eu falei com vocês, bem equilibrado tá, nós temos aí no corpo o buquê lilás, que são a junção dessas quatro flores né, nós temos também lírio do vale, nós temos jasmin, o jasmin traz sempre uma floralidade muito gostosa, com um toque assim bem perfumado né, muito gostoso, muito elegante, aqui nós temos esse aconchego dessas notas frutadas, com uma cremosidade também, que eu sinto essa cremosidade ali, nesse lado floral mesmo, e gente, é uma delícia, eu consigo sentir um adocicado ali também né, creio que seja dessas notas frutadas, e também ali do toquezinho do jasmin né, mas assim bem delicado, é muito cheiroso gente, esse perfume, esse hidratante, eu amei demais, o cheiro desses produtos né, que eu testei, por enquanto eu testei esses dois produtos, eles são assim bem suaves tá, a gente não espere um ameixa negra por exemplo, um quinoa, deixa eu ver outro que é bem marcante, quase todos né, jasmin, sambar, que enfim gente, essa linha aqui, pelo menos no meu olfato tá, sempre falo isso aqui em vídeo, que o que eu tô passando pra vocês aqui, é o que eu tô sentindo em mim né, achei o cheiro dos dois, tanto do hidratante como do body splash, é suave tá, são produtos pra você usar ali no seu dia a dia, embora ele tenha esse cheirinho assim bem gostoso, mas não é nada fora do radar tá, é gostoso mas é, mas assim como eu vou falar, não vou falar mais do mesmo também, porque ele tem um cheiro muito gostoso, mas ele não é um cheiro, não tem um cheiro diferentão sabe, diferenciado, você sente aqui, vai te lembrar vários outros cheirinhos, que tem essa nota de jasmin, íris, violeta sabe, ele lembra alguns cheirinhos que a gente já conhece tá, embora não seja idêntico nenhum, é um cheiro comum tá, floral, fresco, toque verde, frutado, enfim gente, eu vou falar pra vocês da notinha né, das notas olfativas dessa pirâmide, se eu esquecer alguma, vocês me perdoem tá gente, a cabecinha aqui depois da covid não ficou 100%, então algumas coisas acabam passando batido, às vezes eu programo de fazer um vídeo pra vocês, na hora que eu termino, eu vejo que eu esqueci de falar alguma coisa, eu falo, ai poxa, não vou gravar tudo de novo, só por conta de uma informaçãozinha, e aí eu sempre completo pra vocês, os olhinhos usados da semana, então vocês me perdoem tá, quando acontecer isso aí tá bom? Bom, de saída, mandarina, grapefruit, flor de pêssego, frésia, pera, de coração, buquê lilaque, lírio do vale, jasmin, de fundo ele traz o musk, cachemir, âmbar e cedro, embora ele tenha essas notas amadeiradas na pirâmide, eu não consigo sentir esse lado amadeirado, tá gente? Eu não sinto, eu sinto só o cifloral, com leve do sor, super confortável, cremoso, tá? Mas não sinto madeiras, não sinto nada amadeirado nele. Lembrando, mais uma vez, que a resenha que eu trago aqui pra vocês, as resenhas, geralmente são baseadas nas minhas experiências, testando os produtos, não é uma regra, nada do que eu falo aqui, o cheiro pode parecer de um jeito pra você, cada olfato, cada nariz uma sentença, cada pele também vai reagir de uma forma, às vezes alguma nota vai se sobressair na sua pele, e na minha não, e tá tudo bem, tá gente? Eu trago pra vocês aqui mesmo o que eu achei, da fragrância, do cheirinho, tá bom? E é isso, o desempenho dele, vamos falar do desempenho, pode variar, claro, né, de pele pra pele, mas eu não achei o desempenho dele alto, tá? Em relação aí a um ameixa negra, como eu falei com vocês, a um quinoa, né? Ele até fixa bem, porém, ele traz uma pegada mais suave, mais intimista, então ele vai ficar na sua pele, ali umas seis horas, mais ou menos, vai ficar cinco, seis horas ali tranquilamente, porém, ele vai ficar com um cheiro ali que te abraça, sabe, que te envelopa, aquele cheirinho mais segundo a pele, então, você não vai sair por aí exalando esse cheiro, tá? Mas quem chegar bem próximo a você, ou até você mesmo, vai conseguir sentir ali aquele cheirinho, como se fosse um cheiro de gente limpa, sabe? Por isso que eu falei no início do vídeo, que ele me faz essa sensação de pessoa limpa, de banho tomado, que quem chegar perto de você, vai sentir que você tá com um cheirinho que você tomou banho, nossa, que pessoa cheirosa, sabe? Aquele cheiro de sabonete, de hidratante, de pessoa que acabou de sair do banho, que tá limpinha, e não parece que passou perfume, sabe? É o cheirinho dele, basicamente, no meu olfato foi esse, tá, gente? Então, ele tem um desempenho razoável ali, né? Em relação a ser um body splash, o desempenho tá ótimo, né? Porque ele fixou bem, porém, com essa pegada mais intimista, mais delicada, tá bom? Bom, pessoal, lembrando que eu deixo pra vocês links, tá? Na descrição do vídeo, você que quer adquirir o body splash, o hidratante, deixa o link de oboticário aí, cupom de desconto, tudo disponível pra vocês, tá bom? Bom, então, esse foi o meu vídeo, eu peço vocês perdão pelos barulhos externos, quem acompanha aqui já tá acostumado, né? Barulho de menino, barulho de obra, o vizinho, todo fim de semana, coloca som alto, então, não tive como fugir muito, tá? Essas semanas, essas semanas, na verdade, o mês de agora, eu tô um pouquinho sumidinha, né? No meio, no meio de março, até o meio de abril, mais ou menos, eu talvez fique um pouco ausente, né? Tô um pouquinho aí de férias, né? Mas sempre que posso, venho aqui pra trazer pra vocês, no Instagram também tô aparecendo pouco, mas eu tô me organizando aqui pra aparecer mais vezes, tá bom? Bom, meus amores, então, esse foi o meu vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!